Vamos de polêmica. O ator e galã Nicolas Prats, de Fuzuê da TV Globo, se envolveu, digamos assim, em uma história que muita gente quis saber um pouco mais. É que durante sua entrevista no programa Encontro, um barulho de um som de aplicativo gay. Bom, foi assim que muita gente entendeu. Mas, será que foi isso mesmo que aconteceu? Confira o vídeo. Especialmente, virtualmente, seja do jeito que for. Desejo um 2024 maravilhoso. Que você siga brilhando aí, encantando a todos nós com o seu trabalho, viu? Amém. Beijo grande, Nicolas. Obrigada. Feliz 2024 e parabéns pelas conquistas e pelos trabalhos de 2023. Obrigado. Um feliz 2024 para todo mundo de saúde, união, paz e muitas felicidades. Valeu. Uma salva de palmas para ele que merece. Vezes quatro. Pois é. Foi ou não foi? Depois que muita gente ficou comentando nas redes sociais sobre uma suposta saída do armário do ator, sem querer, pois é, ele conseguiu a confirmação da produção do Encontro, da própria TV Globo, que confirmou que esse som, bom, não era de um aplicativo gay. Confere aí o áudio. Fica tranquilo, querido. Não era o seu mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião do AirBuy. Na mesma reunião que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, né? A gente só mandou para você. Devia ser um hackerzinho, sei lá quem que era. Um cara ficava pedindo autorização, sabe? E a gente ficava negando, ficava negando, aí fazia aquele barulhinho. Algum encherido aqui tentando derrubar a gente, mas não conseguiu. Fica tranquilo, não era do seu celular não, tá bom? Obrigadão. Beijo. Bom, para a tristeza de muita gente, principalmente os gays que amam o Nicolas Prats, não era um aplicativo gay. Mas e aí? Se fosse, o que você faria? Me conta que eu quero saber.